De tanto levar, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá roubando, de tiro a roubando Não tem mais onde furar De tanto levar, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá roubando, de tiro a roubando Não tem mais onde furar Então olha a mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina, que peixeira de baiano De tanto levar, frechada do teu olhar De tanto levar, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá roubando, de tiro a roubando Não tem mais onde furar Não tem mais de tanto levar, frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá roubando, de tiro a roubando Não tem mais onde furar De tanto levar, frechada do teu olhar